Nós vamos falar de uma estrela do SBT, o jornalista Roberto Cabrini, do programa Conexão Repórter, que compartilhou ontem conhecimento e experiência da profissão dele com estudantes de jornalismo. Ele foi o palestrante do terceiro congresso Informe-se de Jornalismo da PUC Goiás. A reportagem que você confere agora é da Terciane Fernandes. O palestrante da noite foi o renomado jornalista e repórter Roberto Cabrini. Desde 2009, à frente do programa Conexão Repórter do SBT, levando à população grandes matérias, levantando assuntos polêmicos. Para isso que o jornalismo tem que lutar, por aqueles que não tem vez e que não tem voz. E nesse caso da matéria pelo Filiano Igreja Católica, que foi uma reportagem reconhecida pelo Vaticano, a gente atingiu esse objetivo, o de fazer com que pessoas que estavam sendo violentadas nos seus direitos mais elementares pudessem, enfim, ter voz. Mas o jornalista começou a carreira bem antes disso, há mais de 30 anos. Já soma 3 mil reportagens e 120 documentários. Roberto Cabrini coleciona coberturas de guerras, grandes reportagens investigativas, já esteve em várias Olimpíadas e também Copas do Mundo. Enfim, tem um currículo invejado na área jornalística. E mesmo assim, com toda essa experiência profissional, teve a humildade de vir aqui e passar um pouquinho dessa experiência para algumas centenas de acadêmicos. Eu sempre digo, se você quiser mudar algum, comece mudando a esquina onde você mora. A presença do jornalista em Goiânia fez parte de uma série de atividades voltadas aos estudantes de comunicação social por meio do Congresso Informe-se. E não cobrou nada pela palestra, muito pelo contrário, compartilhou conhecimento e informações que já mudaram a visão de muitos futuros jornalistas. Ele é um jornalista que tem muita bagagem, tem muita história para contar, então isso ajuda muito a gente. Uma coisa que ele falou muito, que marcou, é que a matéria do jornalista é o ser humano. A matéria-prima é o ser humano. E isso marcou muito. E o Terceiro Congresso Informe-se de Jornalismo encerra na sexta-feira, dia 4, no Teatro PUC do Campo 5 da Universidade. Bom, e nós fizemos questão de trazer o Roberto Cabrini aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia. Ele aceitou o nosso convite para a gente trocar essa experiência, porque quando a gente fala do Cabrini, a gente fala, sem dúvida nenhuma, de um dos grandes repórteres investigativos que o país tem. E a gente tem orgulho de que ele faça parte, e já faz há muito tempo, do Conexão Repórter, do SBT. Boa tarde para você, Cabrini. Tudo bem? Boa tarde, José Val. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Gostaria de parabenizá-los pelo sucesso da programação que vocês fazem, o jornalismo vibrante, que luta pela comunidade. Eu, em todos os lugares que eu estive aqui em Goiânia, ouço excelentes comentários. Vocês estão realmente em grande fase, fazendo um grande jornalismo. Excelentes comentários, inclusive, do seu programa, Conexão Repórter, que é líder em audiência aqui em Goiás. É, eu estou sabendo, estou sabendo. Graças a Deus a gente tem uma grande audiência em todo o Brasil, e Goiânia sempre foi um lugar extremamente especial. A gente recebe uma participação intensa da população, que passa sugestões, que vibra com as nossas reportagens. E eu, quando recebi esse convite, falei, não, Goiânia, eu tenho que arrumar um espaço na minha agenda para atender essa rapaziada, porque é muito bonito você ver essa animação, esse entusiasmo desses futuros jornalistas. Pois é, um recado para esses futuros jornalistas, para nós, de uma forma geral, o que é preciso ter para ser um grande repórter investigativo? Inquietação, iniciativa e, acima de tudo, humanidade. Eu acho que esses três ingredientes compõem um grande repórter. Ele precisa estar atento a tudo, não só as pessoas poderosas, as celebridades, mas, às vezes, ao cidadão comum. Grandes reportagens que eu tive a condição de realizar, reportagens que mudaram a realidade para milhões, começaram através do encontro, através do contato com pessoas simples. Por exemplo? Taxistas, faxineiros, enfim, pessoas que vivem o dia a dia e que têm histórias para contar. Em tese, José Val, todo cidadão tem uma grande história para contar e toda pessoa rende uma grande matéria. O repórter precisa estar com seus sentidos totalmente abertos e com humildade. Eu costumo dizer que um repórter, com arrogância, é um repórter destinado a perder o jogo. Você precisa conversar com as pessoas porque a sua matéria-prima, a nossa matéria-prima, é o ser humano. É fonte preciosa de informação. Agora, eu quero te perguntar, não do que você gosta mais, mas qual é o maior desafio para você hoje? O jornalismo investigativo ou a cobertura esportiva, que a gente tem tido muitos escândalos nela também, né? Não faltam escândalos no Brasil. Nós somos o país da corrupção e cabe a nós, a cada um de nós, mudar essa situação. Nós temos um povo incrivelmente caloroso, um povo talentoso e nós precisamos estimular mudanças no Brasil. E o futebol não é exceção. Nós fizemos um grande programa chamado Os Porões do Futebol, que foi, inclusive, ganhador de prêmios, onde a gente mostrou os bastidores inescrupulosos do futebol brasileiro, onde existe muita corrupção, onde muitas vezes você nem precisa ser tão bom de bola. Você precisa ter os contatos e saber pagar propina. E isso é lamentável. Nós precisamos reconstituir, restituir as raízes do nosso futebol, que são raízes onde quem manda é o talento e não a indicação e não o suborno. O Cabrini, você, inclusive, recebeu o prêmio para aquela reportagem de escândalos sexuais dentro da Igreja Católica. Como que vocês descobriram isso? Olha, o nosso grande patrimônio é a confiança da população. Eu recebo muitas indicações, todos os dias, pelo menos 10 indicações e informações de pessoas que veem no jornalismo uma forma de justiça social através da investigação. Nós recebemos algumas informações, algumas pistas de que abusos estavam sendo cometidos. Coube a reportagem, coube a nossa equipe, coube a minha pessoa, identificar se isso de fato estava acontecendo. Você está falando de uma parte do país onde a Igreja Católica significa Deus na Terra, onde são pessoas extremamente poderosas e temos que fazer justiça à Igreja Católica, que é uma instituição totalmente importante. não haveria direitos humanos no Brasil sem a participação da Igreja Católica. Estamos falando de exceções, mas exceções que eram acobertadas pela lei do silêncio. E o primeiro passo foi mostrar para as pessoas que estavam sendo vítimas, jovens que foram abusados desde criança, desde 11, 12 anos de idade, que sim, eles podiam falar que nada iria acontecer. Eram pessoas totalmente congeladas, paralisadas pelo medo de se pronunciar, o medo de denunciar. E isso acabou, essas pessoas, enfim, encontraram espaço para contar as suas agruras. O Vaticano, pela primeira vez, reconheceu casos de abuso sexual dentro da Igreja Católica brasileira. E eu acho que a grande ganhadora de toda essa história foi a própria Igreja Católica. E criança também é o tema do próximo Conexão Repórter. Com certeza, a gente fez uma grande soma nas histórias que mais me emocionaram. São crianças que vivem embaixo do viaduto do Chá, a poucos metros da maior instituição de poder da cidade, que é a Prefeitura, a poucos metros também do prédio mais fontuoso de São Paulo, que é o Teatro Municipal. São lugares ricos e aristocráticos. Mas perto ali, um bando de crianças vivem entre a criminalidade, entre o abandono, entre a total carência. As drogas? Totalmente. Eles são pessoas que fazem da droga uma maneira até de esquecer da sede, da fome e do abandono. Cabrinho, PC Faria estava desaparecido. Você, num furo de reportagem fantástico, acabou descobrindo ele fora do Brasil. Como é que vocês encontraram o PC? Olha, o primeiro requisito para você encontrar pessoas é procurar. Então, quem de direito não estava procurando? Nós, jornalistas, temos infinitas possibilidades de achar, mas as nossas condições não podem ser comparadas a que a polícia tem. Só que naquele instante, a banda podre da polícia estava sendo remunerada para não encontrar o Paulo César Farias. E eu procurei mapear todos os contatos dele. Se você, José Val, um dia fugir para eu te encontrar, eu vou precisar mapear todas as pessoas com as quais você se relaciona. Quando a pessoa foge, num primeiro momento, ela não comete erros. Mas com o passar dos meses, ela começa a cometer erros. Ela começa a procurar antigos contatos. Ela começa a procurar antigos hábitos. Fugir é muito caro. E as pessoas são obrigadas a pedir ajuda, são obrigadas a reconstituir contatos. É assim que você as encontra. E foi assim que eu encontrei o Paulo César Farias. Foi assim que eu encontrei a Georgina de Freitas, fraudadora do INSS, fazendo um mapeamento de todos os contatos e esperando que essas pessoas, enfim, cometessem erros. E nós queremos te encontrar outras vezes aqui no Jornal do Meio Dia. Vai ser muito mais fácil, posso te garantir. Obrigada pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui numa televisão tão pulsante quanto a Serra Dourada. Enfim, é um prazer muito grande. E, proximamente, eu devo lançar um livro sobre os bastidores das minhas grandes reportagens. Vou fazer questão de passar aqui para dar esse livro para vocês, que vai ser um livro muito interessante, porque ele vai contar o outro lado da reportagem investigativa. E você já vai estar convidado para participar ao vivo, para a gente falar mais desse livro, tá bom? Demorou como a gente iria em São Paulo. Se a gente fosse falar das grandes reportagens, ficaríamos aqui a tarde inteira. Obrigado, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço. Uma grande tarde para todos nós. Obrigada, Cabrinha. Boa tarde.